Olá pessoal, no nosso vídeo hoje nós vamos falar sobre a pesquisa etnográfica. Então, o que é etnografia? E aí eu vou trazer uma explicação desse tipo de pesquisa e também exemplos para vocês entenderem melhor esse nosso conteúdo de hoje. Então vamos lá pessoal, falando de pesquisa etnográfica, vamos começar. O que significa etnografia? Primeira coisa. Então aqui, pela formação da palavra, etnografia significa descrição cultural de um povo. E aí o principal foco desse tipo de pesquisa é o estudo da cultura e comportamento de determinados grupos. Então o que é que essa pesquisa quer realmente? Essa pesquisa, ela quer descrever uma realidade, tá certo? Então esse é o foco principal da etnografia, a descrição de uma realidade. Então, o que é que essa pesquisa vai fazer? Ela vai fazer um estudo detalhado do dia a dia das pessoas que estão imersas nos fenômenos que você vai estudar. Então isso quer dizer que você vai estudar um determinado grupo e observar como essas pessoas vivem as atividades que elas desenvolvem, né? Então o que é que você vai fazer? Você vai descrever o mundo dessas pessoas que você está selecionando. Como elas falam, como elas pensam, como elas agem. E aí tudo voltado para o assunto da sua pesquisa, tá certo? Então você vai ter um assunto, desse assunto você vai estudar ali dentro de um determinado grupo. E aí quem são? Você pode estar perguntando quem são essas pessoas que eu poderei pesquisar. Eu posso pesquisar qualquer grupo de pessoas, tá certo? Desde uma tribo indígena até uma turma de uma escola. Então não tem restrição. Eu posso estudar qualquer grupo de pessoas, lógico que esse grupo tem que ter a ver com o meu assunto, certo? Então você está entendendo que vai existir uma interação, né? Entre você e esse grupo que você vai pesquisar. E aí a imersão, o que é a imersão que a gente coloca? Porque a imersão, ela é uma característica fortíssima da pesquisa etnográfica. Então o que é essa imersão? A imersão é a presença física do pesquisador, no caso você, e a observação no próprio local. Local específico é um determinado tempo. Então você imagina o seguinte, que você vai precisar conviver com essas pessoas um determinado tempo. Tá certo? Não tem como você descrever como essas pessoas vivem, como essas pessoas pensam, como é que essas pessoas agem, se você não for conviver com elas em um determinado tempo. Então a imersão é isso, né? A imersão é convívio, você entra no campo onde essas pessoas, elas estão. E aí você já está percebendo que essa pesquisa etnográfica, ela vai existir profundidade nela, certo? Então é uma pesquisa que ela existe profundidade, por quê? Porque você vai se relacionar com as pessoas naquele ambiente por um determinado tempo, né? Então, como vai existir isso, então vai existir essa intimidade entre você e essas pessoas. E aí uma coisa que você pode estar em dúvida também, qual é o tempo que eu terei que observar essas pessoas? Veja bem, pessoal, você só vai sair do campo quando você tiver dados suficientes para descrever aquele campo, ou aquele grupo que você está estudando, certo? No que diz respeito ao assunto, é que você está pesquisando, né? Então há pesquisas com um ano, dois anos, três meses, um mês, certo? Então não tem um tempo definido. Quanto mais tempo você passar ali, mais detalhes você vai conseguir daquele grupo. E aí eu vou mostrar daqui a pouco dois exemplos para vocês, que vocês vão ver que foram tempos diferentes, tá certo? Em um determinado artigo, os autores, eles passaram um tempo e no outro passou um tempo menor, né? Então não tem um tempo específico para você pesquisar, certo? Mas saiba disso, quanto mais tempo você passar, melhor, né? E aí a imersão na vida das pessoas é que torna esse tipo de pesquisa diferente de uma pesquisa de campo, né? Só a pesquisa de campo, ela não exige uma interação forte com aquele grupo. Eu não preciso conviver com um determinado grupo por um tempo para poder fazer uma pesquisa de campo, tá certo? Agora, quando eu estou fazendo uma pesquisa etnográfica, eu preciso conviver com aquele grupo. Então, por exemplo, se eu vou fazer uma pesquisa numa tribo indígena, o que é que eu vou ver lá? Eu vou ver a língua, a religião, a alimentação, a família. Então, quer dizer, apenas convivendo com aquele grupo é que eu terei condições de descrever com riqueza de detalhes como é realmente a cultura daquele grupo, tá certo? Então, do mesmo jeito. E quanto mais tempo você passar com um determinado grupo estudando, né? Então, mais riqueza de detalhes você vai trazer para a sua pesquisa. E na pesquisa de campo, você não precisa ficar convivendo um tempo com aquelas pessoas. Você aplica aqueles questionários, por exemplo, e ali você recolhe os dados e você já vai escrever o seu trabalho, tá certo? Não, essa imersão, ela não é obrigatória na pesquisa de campo, tá certo? Mas na pesquisa etnográfica, ela é. Então, durante a pesquisa, você cria uma certa intimidade com as pessoas, né? Então, as pessoas, elas precisam abrir intimidade delas para você. Se você já pertence àquele grupo, vai facilitar. Então, por exemplo, você é uma atleta e você faz parte de um time, né? E você quer estudar aquele time, por exemplo, os jogadores de futebol. E você faz parte daquele time, então, lógico que isso vai facilitar. Porque você já está imerso naquele grupo, né? Então, se você tem um acesso bom, vai ser ótimo. Agora, se o acesso àquele grupo, ele é muito difícil, então, vai ser mais complicado você conseguir fazer uma pesquisa etnográfica com eles. Por quê? Porque, realmente, as pessoas precisam te dar uma abertura, né? Já que você vai precisar conviver com eles um determinado período de tempo, tá certo? Para você conseguir coletar os seus dados. E aí, você pode estar se questionando também, né? Uma dúvida. Como começar esse tipo de pesquisa? Como é que eu vou começar? Eu estou querendo fazer uma pesquisa etnográfica, mas como é que eu vou começar? Tá, você vai começar essa pesquisa como todos os outros tipos de pesquisa. Como qualquer um. Você vai estudar as teorias sobre o assunto. Então, o que é que você está querendo realmente pesquisar? Qual é o assunto? Então, eu vou estudar as teorias, né? E vou ver ali realmente o que é que eu quero. Então, eu defini o objetivo do meu trabalho, né? Vou ter que ver o que é que já pesquisaram sobre isso. Então, eu tenho que fazer uma leitura dos artigos anteriores sobre aquele assunto. Para poder construir a minha introdução, construir o meu referencial teórico. E eu preciso ler também sobre o grupo que eu vou pesquisar. Então, por exemplo, se eu vou pesquisar atletas. Se eu vou pesquisar estudantes do terceiro ano do ensino médio. Se eu vou estudar universitários. Então, eu também preciso ler sobre esses grupos, tá certo? O que os autores já têm publicado sobre esses grupos, né? Então, eu também preciso saber isso para poder realmente formar ali um corpo teórico para começar a escrever o meu trabalho. E aí, depois você vai partir. Então, depois que você já estudou, já leu vários artigos e está compreendendo mais o assunto. Você vai partir para o campo. Que vai ser realmente o local onde aquelas pessoas convivem e socializam. E aí, você vai usar duas ou mais técnicas de coleta de dados. Como, por exemplo, você pode utilizar a observação com entrevista, tá certo? Você pode utilizar o diário de campo, né? O que é o diário de campo? É aquele que você vai anotando, tá certo? Todas as observações. Tudo que é importante que você vai vendo ali naquele campo que você está imerso. Você vai anotando no seu diário de campo. Para você não perder nenhum detalhe. Pode ser coleta de dados por gravações. Pode ser por fotos. Então, tem várias formas de você ir coletando os dados, tá certo? E aí, você vai usar aqui duas ou mais técnicas, né? Para que você possa realmente retratar como é, como vive aquele grupo com relação ao assunto que você está querendo, certo? E aí, você vai depois escrever seus resultados, certo? De forma a oferecer um retrato mais completo possível do grupo em estudo. E depois discutir esses dados, né? Então, assim, dependendo do tempo, a sua organização vai ser fundamental. Porque você precisa ir organizando os dados à medida que eles forem sendo observados. Se você não fizer, né? Você vai deixar passar muitos detalhes importantes, tá certo? Então, nesse momento de você escrever os resultados, vai ser fundamental que você tenha uma organização de tudo realmente que você observou, né? Naquele campo que você estava inserido. E aí, qual é a importância da pesquisa etnográfica? A pesquisa etnográfica, ela é um tipo de pesquisa muito importante para compreender e retratar diferentes grupos. Então, trouxe aqui dois exemplos para vocês verem grupos diferentes, né? E como é importante essa pesquisa, porque realmente a gente passa a conhecer aquele grupo, né? A partir de um determinado assunto que a gente vai selecionar. Então, vamos dar uma olhadinha aqui nos artigos. Então, vou mostrar aqui esse primeiro para vocês. Sem isolamento, né? Etnografia de pessoas em situação de rua na pandemia de Covid-19. Então, veja aqui, né? Está aqui os autores do trabalho, certo? São esses daqui que estão à esquerda, né? E aí, vamos dar uma olhadinha aqui no objetivo deste artigo. Analisar o viver de pessoas em situação de rua em tempos de pandemia da Covid-19 no município do Rio de Janeiro. Método, pesquisa etnográfica com utilização de entrevistas e observações e matérias veiculadas em jornais e revistas de grande circulação. Então, aqui você está vendo que eles tiveram três tipos de coleta de dados. Eles utilizaram entrevistas, certo? Fizeram observações e coletaram dados também por meio de matérias veiculadas em jornais e revistas de grande circulação. Quando eu venho aqui, na página 2, então vocês vão ver o seguinte. O tipo de estudo, eles explicam. Trata-se de uma pesquisa qualitativa que utilizou a etnografia. O método etnográfico possibilitou, desse modo, fazer esse recorte. A etnografia torna possível descrever o mundo como as pessoas o veem, vivem, ouvem, falam, pensam e agem em suas diferentes formas. Então, é exatamente isso que eles querem. No caso aqui, eles estão estudando pessoas em situação de rua. Quando a gente vem dar uma olhadinha aqui, ele coloca os procedimentos metodológicos. Utilizou-se diário de campo, né, que é aquele diário que você vai anotando tudo que você está observando. E notícias e jornais e revistas sobre população de rua e pandemia. E roteiro de entrevista semi-estruturada, tá certo? Para poder coletar aqui os dados, né? Então, vamos ver com relação ao tempo que eles ficaram lá. Eles colocaram que foram realizadas 15 horas de observação da PSR, que é População em Situação de Rua. Compreendendo uma hora por dia durante 15 dias, certo? Então, durante 15 dias, eles ficaram indo uma hora por dia lá para poder observar, né, exatamente esse grupo que eles queriam, que é População em Situação de Rua. Seguida de anotações e registros em um diário de campo. Que o diário de campo é o que eu falei para vocês, né, que a gente vai anotando ali tudo que a gente vai observando. Paralelo à observação, foram realizadas as entrevistas com as pessoas em situação de rua. Que é aquela coleta de dados, né, com vários instrumentos, como a gente viu. Então, pessoal, aqui, eu espero que tenha ficado claro aqui esse exemplo para vocês. Vou mostrar um outro, tá certo agora. Mas esse daqui, eles observaram, né, pessoas em situação de rua. Quando a gente vem aqui para o segundo exemplo, nós temos o Deficiente Visual e a Escola. Um estudo etnográfico sobre a perspectiva da pesquisa transformativa do consumidor. Então, quando eu venho aqui para a gente olhar o objetivo do trabalho, a gente tem... A finalidade dessa pesquisa foi analisar o consumo de serviços educacionais durante o ensino fundamental por deficientes visuais. E aí, onde foi que eles fizeram? Eles fizeram numa ONG, certo, que atua na educação de alunos com deficiência visual. Eles fizeram 16 entrevistas narrativas com alunos do ensino fundamental. 6 entrevistas em profundidade com gestores e professores da ONG. E 5 com o responsável dos alunos. Além de 7 meses de observações participantes. Então, prestem atenção naquela coisa que eu disse, não tem essa questão do tempo fixa, certo? Aquele primeiro trabalho que eu mostrei de pessoas em situação de rua, eles fizeram 1 hora por dia durante 15 dias. Aqui, eles fizeram 7 meses de observação, certo? Então, isso daí vai variando, né, de acordo com a questão, as características da sua pesquisa. Tudo que você precisa coletar de informações. E aqui, na página 8 do artigo, a gente vê o seguinte. Os dados foram coletados entre agosto de 2014 e setembro de 2015. Através de observação participante, que foi o período que eles ficaram lá. Entrevistas narrativas e entrevistas em profundidade, né? E aqui eles montam, mostram aqui um esquema sobre as etapas de coleta de dados. Eles entraram no campo, eles fizeram uma primeira coleta de dados, certo? Ou observações participantes primárias, foi a primeira observação que eles fizeram. Depois, eles fizeram uma outra coleta de dados, observações participantes secundárias, entrevistas, né? Depois, eles fizeram análise dos dados preliminar, então aqueles primeiros dados que eles pegaram. Depois, eles fizeram uma coleta com entrevistas em profundidade e aí eles partiram realmente para análise dos dados do trabalho. Tá bom, pessoal? Então, eu espero que vocês tenham compreendido, né, um pouco sobre a pesquisa etnográfica, né, por meio da explicação e desses exemplos. E um abraço e até a próxima semana. E um abraço e até a próxima semana.